Dos irmãs pra cá, o servidor da Irmandade fica cada vez mais perigoso. Tá tendo roubo de casas, tá tendo trollagens imensas. E se já não fosse o suficiente terem feito o meu rosto no servidor? Não, não esse daqui. Esse daqui. Eles ainda me deixaram careca, então a trollagem teve uma trollagem. Cada dia que se passa, o que eu falei se torna mais salidade. A Irmandade está perdendo o controle. Tá virando puro caos. E pensando nisso, eu preciso estar protegido. Preciso de armaduras e itens fortes. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de pegar o meu antigo cofre e fazer um minigame totalmente mortal. No qual todo mundo que jogar vai ter milhares de chances de morrer. Pra no final, quando qualquer um deles caísse na lava, eu ia ficar com todos os itens. Se você quer saber como entender e saber o que eu ganhei, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva. Fechou? Bora lá. Basicamente, essa semana eu criei esse cartaz fake aqui, olha. Que dizia, procure ser legítimo idiota, oito netherites. Eu fiz questão de fazer um cartaz bem feinho assim, pra deixar claro que não foi algo tão bem planejado. E com isso eu consegui testar quem aqui do servidor da Irmandade realmente iria me atacar. ou quem só ia fingir que ia me atacar. E o House ali, como vocês estão vendo, foi uma das pessoas que tentou me atacar. Ele até morreu tentando me matar. Aí eu pensei a seguinte coisa. Já que tem tantas pessoas dispostas a me matar pra pegar netherite e simplesmente roubar meus itens, por que eu não vou eu mesmo e faço isso com elas? Então, o meu plano de hoje vai ser eu criar uma armadilha tão boa e complexa que eles nunca vão desconfiar e assim roubar o item de todo mundo que eu senti vontade no servidor. Basicamente, eu vou criar um game show. Vamos fazer isso na prática, isso vai funcionar na realidade. Senhor House? Ei. Ó, é o seguinte. Nada confirmado ainda, mas talvez hoje role um minigame que eu vou criar. E vai ter um prêmio bem bom, um dos itens mais caros do servidor. Tipo, essa maçã aqui que ninguém tem e é muito boa. Você teria interessado em participar do minigame? Opa, claro, logicamente que sim. Beleza, então. Mais tarde eu falo contigo, então. Tchau. Tá bom. Bom, como vocês podem ver, todo mundo se interessa por uma maçã encantada. É um item muito bom. Tá, eu tenho tudo o que eu preciso. Na realidade, eu preciso falar com o Elker. Porque ele é a pessoa responsável pela loja de poções aqui do servidor. E eu vou precisar muito de poção. Vai ser muito útil pro vídeo de hoje. Então, ele me falou que tava na loja dele. Vamos encontrar ele e vamos chamar ele pra fazer uma negociação. Erkin! Oi, LJ. E aí? E essa roupa aí, Erkin? Ah, eu tô no estilo, cara. Tá no estilo. A roupa do Rock eu gosto, não preciso nem falar, né? Tô ligado. Então, essa é total do Rock. O Axolot Roqueiro. Eu gostei da calça, maneira. Ó, Erkin, é o seguinte, mano. Eu soube que você tem aqui a loja de poções, correto? Exatamente. Tá dentro dela. Então, como que funcionam os valores e tudo mais que eu tô necessitando de poções pra ontem? Cara, os valores, assim, é meio... Depende do freguês, entendeu? Como você é meu amigo, é valor simbólico, tá ligado? Mas assim, ó. Eu tô fazendo mais ou menos, dependendo da poção, fechando um pacote. Então, se você precisar, tipo... Ah, eu preciso de invisibilidade, resistência a fogo, dano... Você vai pegar três de cada. Ah, sei lá, um diamante paga, entendeu? Porque elas não são muito complicadas. Agora, se você precisar de uma poção mais específica, que vai lágrima de ghast ou tartaruga, aí depende do dia, entendeu? Manjei, manjei. Tá, você tem uma placa, um livro, algo do tipo, pra eu anotar o meu pedido, então? Por enquanto, o pessoal tá deixando placa aqui, como você pode ver, o Pedro fez um pedido. Mas você pode pedir diretamente pra mim, não tem problema, eu anoto. Tá, então faz o seguinte, eu vou te mandar no seu hotel, pode ser? Tá bom. Ó, eu vou querer nove de lentidão, três daquela que faz pular alto, e três de veneno. Beleza, ó. Eu consigo te entregar imediatamente a de veneno e consigo te entregar também as de lentidão. Agora, eu prefiro receber todas numa só, acho que é mais prático. Você consegue antes das cinco da tarde? Consigo, consigo. Eu arranjo pra você. Tá, valores, valores? Valores, vai ficar quatro dimas. Hum, tá bom. Na real, no invés de te dar quatro dimas, quer testar a sua sorte? Eu te dou um diamante bruto e você quer pra ver quanto que vem. Tá bom. O pagamento vai ser esse, tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá, vai. Teste sua sorte, Elquinho. Teste sua sorte, Elquinho. Você tá com a pequena de fortuna aí? A minha tá em casa. Tenho, tenho. Toma aí. Vai ser interessante. Ai, 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 ai. Mano, veio um dimas, LG. Ó, Elquinho, negócios são negócios. Negócios são negócios. Tá bom, tá bom. Bom, te vejo mais tarde. Tá bom? Beleza, falou. Que dó. E na hora que o Acro foi me entregar as poções, eu vou dar mais diamante pra ele, que eu fiquei com mó dozinho do que rolou com ele, mano. Por falar disso, tá rolando alguma coisa na praça. Tem o Amazey, o Pedrux e o House ali. De qualquer forma, não vou me envolver, não. Então, o que eu tava precisando era o seguinte, gente. Como vocês podem ver, eu tenho três cenouras douradas e 30 pães, que eu peguei no bom agora. Está acabando as minhas comidas e o Villager de cenoura dourada do Delete sumiu e a loja dele não tem estoque. Então, eu vou atrás de arrumar minha própria fonte de comida. E pra isso, eu peguei minha elytra, onde que ninguém tá me vendo. E eu vou voar até aquela vila de NPC que eu tinha achado no passado. Mas antes, pera aí. Mano, alguém pegou a minha cara gigante que já tava muito horrível que a Sam fez e me deixou careca. Ah, não, mano. Por que eu tenho que passar por essas coisas? Qual que é o sentido, mano? Sério. Então, eu fui voando até a vila de NPC mais próxima, que foi aquela mesma que eu dotei em Mogatinho. Não sei se vocês lembram. O meu objetivo aqui é conseguir achar a semente de batata pra poder fazer uma plantação muito boa e maneira. Fato curioso, saber que se você quebrar as batatas com uma picareta de fortuna 3, a fortuna vai ser aplicada pra batata? Engraçado, né? Enfim, vamos voltar pra casa. Tá, e eu aproveitei aqui também pra vir na antiga farm de XP e vou pegar... É um pack de bloco de osso, dá? Vou pegar dois só pra rir. Então, eu peguei aqui, ó, quatro observadores. E agora, basicamente, a gente só tem que fazer, então, a engenhoca. Vou chamar o YouTube pra me ajudar. YouTube. Devolve meu tridente. Eu não peguei o seu tridente, eu já falei. Tá, o que você quer, então? Eu tô de armadura, Zé, sai. Ó, eu quero fazer um experimento, mas eu precisava da sua ajuda. Eu não sei tu, mas... Assim como você, eu também uso a cenoura dourada na loja do Delete. Porém, não tem mais nada e o villager, ele falou que não tem mais. Então... Pera, não tem mais nada? Não. Eu fui atrás de uma nova maneira, então eu consegui arrumar esses itens que eu vou precisar, correto? Vou plantar batatinha. Só que de uma forma maneira, você tem um balde d'água aí? Ó, de d'água eu tenho. Tenho, tá bom. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou arar essa terra aqui, pode ser? Certo, e... Vou botar um observador aqui, não, é pro outro lado, né? Pro outro lado, deixa a carinha dele pra cá, né? Carinha dele pra cá, e daí o meu plano, eu não sei se é o liberador ou o ejetor, eu fiz os dois, vou colocar o liberador. Daí eu vou colocar um aqui, um aqui, e um aqui, assim. Deixa eu arrumar isso aqui que foi torto agora. Ó, eu peguei alguns blocos de osso, fiz essas farinhas, e o meu plano é ficar plantando elas, e fazendo eles crescerem instantaneamente. Será que vai funcionar? Cara, eu acho que vai, né? Porque o sistema aqui vai ser bem automático, é só você colocar a rede de sono no resto aqui. Eu acho que isso aqui já é o suficiente. Tá, beleza. Deixa eu ver, ó, você vai fazer o teste, então. Ô, ô, aí você quebra. Eu acho que é assim, olha. Caraca, que maneiro. Eu não estudei, foi 100% do meu cerebro, isso. Eu fiz isso aqui bem rapidão, mano. Foi uma forma bem cotidiana, uma comida aqui no servidor, né? Não sei se já comentei com você, mas hoje eu tô pensando em fazer um videogame, aqui um game show aqui no servidor, valendo alguns itens, interessados como tipo esse aqui, tu tem interesse em participar? Nossa, eu quero sim, mano. Caraca, quando vai ser? Onde, onde? Então, eu vou começar a fazer ele já, já. Daí você tá convidado, basicamente é só você ir levar seus itens e ganhar. Isso, acho que eu vou colocar mais coisa de prêmio. Você acha que sua massa tá bom? Onde vai colocar mais coisa? Cara, pode colocar, sei lá, um totem, o que você tiver. Nossa, essa massa é muito boa. Por falar nisso, cara, eu tava pensando em colocar uma coisinha melhor ainda pra vender. Tipo, uma Elytra, você tá alugando na sua loja? Cara, Elytra eu não tenho, né, mano? É proibido, não tem nenhuma. Que loja, calma aí, que loja. A loja não é sua, não? Que loja, não é minha, não. Zé, eu sei que é tu, você só não quer falar, vai. Ó, eu ouvi boatos que o Apu tava com uma Elytra, provavelmente ele alugou. Com você? Não, né, comigo não. Hum, tá, tô de olho. De qualquer forma, você já pegou umas batatas pra você? Peguei. Então fechou, mano. Agora para de pegar umas batatas, sai, 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 sai. Ah, sai fora. Tá bom, e aí começou o grande processo de eu esquentar as batatas. Basicamente, eu enchei meu inventário inteiro de batata e vim aqui na fornalha industrial da Vila Irmã da June pra botar elas pra esquentar tudo e o teu montão de comidinhas pra usar no servidor. Ah, e aliás, como havia comentado no último vídeo, nessa próxima semana vai rolar uma live pra membros pra agradecer que a gente chegou a 100 membros aqui no canal. Então quem quiser virar membro, pode virar a vontade que a live vai ser semana que vem. Fechou? E também pra quem não é, em breve vou fazer uma live super maneira pra todo mundo. Fechou? Essa é uma forma de agradecer mesmo. Então muito obrigado a todo mundo se inscrevendo e apoiando o canal. Beleza? Tamo junto. Nós temos muitas batatas. E não só isso, mas nesse meio tempo mudou algumas coisinhas no servidor. Ó, que legal, em cima daí o nome dela voltou a aparecer e não só o dela, é de todo mundo, todos os nomes voltaram a aparecer em cima das cabeças. Legal, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas vamos ver ao longo da semana o que isso vai mudar nossas vidas. Eu sei que vai ficar mais difícil agora se esconder e fazer passagem secreta. E aproveitando todo esse rolê do Nick, que por sinal, ele também tá com o Nick dele ali, ó. Vamos ver se o Alquim terminou as nossas poções, mano. Tô precisando dela, então vamos viajar com ele. Erkin, por que você tá com o nome, Erkin? Oi, amigo, como está? Que susto. Oi, pode falar na casa se quiser, amigo. Oi, galera, tudo bom? E aí, Batman, o, 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 você tá vendo isso daqui? Esse meliante está sem nome em cima dele. Eu ainda não, eu ainda não sei. É que tem que ficar paredinho cinco minutos e o nome fica cinza, Delete. Tem que fazer isso uma vez para o seu nome voltar ao normal. E o Erkin não para, não para, trabalhando 24 horas. Eu não parei porque eu tava trabalhando aqui, ó, preparando uma encomenda. Ó, top aqui para o mano LG. Ô, louco, você fez tudinho já. Ah, não, não, não. E em breve você vai saber e vai ser convidado também, Delete. Eu vou fazer um minigame muito maneiro que todo mundo está convidado. Vai ser muito pânico. Ó, Elquinho, toma aqui mais dois para compensar. Você tirou um, eu fiquei com dó aqui, eu fiquei com dó. Ô, gente, mas brigadão aí, tá bom? Tamo junto, até mais tarde. Falou. Beleza, agora que nós temos várias ponções aqui no nosso inventário, eu só preciso me aprontar para fazer o nosso minigame. E na realidade vai ser um minigame mais fácil do que vocês imaginam. A minha ideia é enganar as pessoas, não é fazer um minigame complexo. Porém, eu quero fazer algo bem feio ao mesmo tempo. E eu estava pensando em qual local eu poderia utilizar para fazer esse meu minigame. Mas o que é melhor do que o meu cofre? Tem minha skin do lado e é meu. Para quem não sabe, esse aqui é um cofre que eu fiz antigamente para testar a identidade dos novos participantes da Irmandade. Que olha, como vocês podem ver, tinha até uma armadilha aqui. Que ainda vou utilizar ela. O rolê daqui é que, como vocês podem ver, aqui tem alguns sistemas de redstone de algumas coisas que eu fiz no passado. Porém, muitas coisas daqui ainda continuam tendo utilidade para esse projeto. Então, basicamente, meu plano vai ser reaproveitar uma sala que não era mais utilizada, tornando ela utilizável. Vamos começar remodelando essa entrada aqui, né? Acho que vai ser melhor. Ó, se passou um tempo e eu dei uma arrumada aqui na sala do meu cofre. Primeiro eu tirei tudo e fiz a expansão do túnel. Aqui está extremamente escuro. Estou deixando tudo clarinho para vocês poderem ver, mas na hora eu vou deixar ambientado. Logo aqui na frente tem uma caverna e o meu plano é fazer um cenário aqui com vários caminhos de lava e coisas difíceis para todos ter que passar. A minha ideia é fazer alguns percursos, tipo um, para a pessoa escolher a porta certa, onde só vai ter uma porta errada. Eu acho que vai ficar legal e aqui fazer um parkour maneiro. Nossa, não sei se vocês vão abrir na minha frente, vocês viram. Eu estava pensando em fazer um parkour maneiro com algumas partes que as pessoas possam errar, algumas que tenham lave, etc. Para ficar um pouco mais complexo. Porém, eu ainda preciso pensar no ponto chave disso, que é como eu vou fazer todo mundo se interessar aqui a ponto de entrar nesse meu jogo aqui, nesse meu minigame, mas caindo as minhas armadilhas, que é para conseguir itens. Tá, eu vou continuar desenvolvendo aqui. Conforme o tempo for passando, eu vou mostrando para vocês. Tá, isso passou basicamente duas horas de eu pensando em várias coisas para fazer e como fazer até que eu cheguei nessa ideia. Beleza, estamos aqui agora na entrada da minigame e as primeiras partes estão prontas. Olha que interessante, a pessoa vai ter essa visão meio escura mesmo, já para causar um pouco de desconforto e desconfiança nela. E conforme ela vai passando nesse corredor, que a única ideia do corredor é ser longo e deixar a pessoa cada vez mais desconfortável, ela vai se deparar com essa sala totalmente clara. Eu estava pensando em deixar essa sala mais escura, mas eu acho que assim já está bom, sabe? Querendo ou não, esses vidros aqui não deixam passar luz. Então a única fonte de luz que nós temos aqui, basicamente, são esses vidros, que dá para deixar até assim. Olha, dá para fazer algo assim que ela ainda vai ter luz. Só que eu acho que é mais legal ela ter toda a iluminação para ficar bonitinha no vídeo, né? Então vamos deixar assim. Chegando aqui, ela vai ter três opções. Lava, lava ou lava. Um rolê. Todas as opções estão corretas. A única ideia é deixar a pessoa com medo. Aí, após isso, ela vai ter uma escada aqui que eu não coloquei ainda. E aqui ela vai vir para esse corredor, que esse corredor basicamente vai dar entrada para o parkour, que vai ser a parte mais maneira. Porém, eu vou começar a fazer lá agora. Eu só queria mostrar para vocês tudo que eu já tinha feito até agora. Enfim, vou ir fazendo mais partes e já mostro para vocês, mano. Eu estou muito animado. Vocês vão ver, minha ideia é boa. Gente, seguinte, mano. Acho que estamos progredindo, mano. Eu estou fazendo mais uma sala aqui e está ficando muito maneira. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou só colocar essa aqui, pronto. Olha a próxima sala. Essa sala vai ser um parkour desse tamanho só. Só isso. Vai ser um parkourzinho desse tamanho e com aqui. Porém, a minha ideia entra aqui. Aqui eu vou fazer todo mundo esperar para todo mundo ir junto. Só que o que ninguém sabe é que aqui embaixo vai ser tudo lava e eles vão ver essa lava. E quando eles morrerem, em vez de eles perder os itens, eu vou pegar tudo. Eu vou explicar mais ou menos. Só que antes eu peguei alguns gelos azuis aqui para a gente montar um parkour. Vamos fazer um parkour difícil, obviamente. Primeiro pulo vai ser aqui. O segundo vai ser aqui. Mano, eu acho que esse parkour aqui está difícil. Vamos ver. Aqui, aqui, aqui. Vale lembrar que o legal desse parkour é que, tipo, todo mundo vai poder se bater e gerar PVP enquanto isso, tá ligado? Daí a pessoa vai estar aqui, ela vai ter que fazer esse pulo aqui. Então, a pessoa vai ter que fazer esse pulo de quatro blocos. E aqui ela vai ter a saída. Então, ó, o parkour vai ser assim, olha. E aí, aqui a pessoa passou. E aqui ela vai ganhar o prêmio dela. Tá, agora eu só preciso testar o mecanismo da lava. Então, vamos sair do labirinto um pouquinho aqui para a gente testar isso em outra área. Pronto, gente, fiz um cenário de teste e vamos fazer basicamente assim. Tchau funil e tchau lava. Os dois vieram parar aqui embaixo. Bom, vamos testar com mais propriedade, né? Vamos dropar alguma coisa de valor. Vamos dropar minha massa encantada. É? Funcionou. Tá bom. Com isso, agora eu sei que eu só preciso espalhar funil por todo aquele chão e colocar lava à vontade que vai estar feito o que eu quero. Bom, gente, acabei tudo. Agora eu posso finalmente começar e a primeira pessoa que tá online ali é o House. E o Deletinho já falou ali também. Vamos falar com o House também? House, 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 House. Eita, fala, oi, e aí, cara? E aí, ó, só para deixar bem claro antes de tudo. Tô de armadura, então não tenta me matar, tá bom? Vamos ver se tentou aí. Ó, seguinte, House. Eu queria te convidar para participar de um minigame meu. E calma, primeiro de tudo, inscrição é grátis. Segundo, o prêmio Maçã Encantada. Oh, que delícia. Cara, onde que eu me inscrevo? Quero participar. Então, basicamente, funciona assim as regras do minigame. Você não precisa pagar nada para ir. Você pode morrer. Tem esse risco, tem um risco grave de você morrer no minigame. Porém, você pode usar sua armadura, espada, etc, ao seu favor para ganhar dos seus oponentes. Tá bom? Você não pode usar blocos, itens de teleporte. É só acho que blocos de teleporte. E tem que faça você voar. Ó, eu vou deixar bem claro. Existe um grande risco de você morrer, mas eu não vou encostar em você. Depender de mim. Beleza, tudo bem. Eu quero participar. Onde que eu vou me inscrever? Quero, 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 quero. Então, acho que a gente pode começar já, tá bom? Demorou, vambora. Tá bom, ó, eu vou explicar para você. Para deixar tudo bem claro no minigame, igual eu vou explicar para todo mundo. A primeira fase do minigame depende totalmente de você e da sua própria sorte. Contanto que você passei ela, eu vou te dar uma recompensa. Essa recompensa é uma poção que você vai poder utilizar na segunda fase. A segunda fase é um parkour, com grandes chances de você morrer, mas é um parkour pequeno. E se você passar, você ganhou. Basicamente é isso. Ah, achei fácil, hein? É, quer dizer, é, aparentemente parece fácil, é. Bom, então, Raul, sinta essa a vontade. É para mim seguir aqui o caminho? Basicamente, pode ir de boa no caminho. Ih, cara, o que que é isso, velho? Nossa, mano, parece aquele lugar que fica doido, cara, sabe? É a ideia mesmo, mas pode ficar tranquilo que esse aqui é só cenário, né? A primeira fase pode entrar de boa, pode entrar de boa. A primeira fase, como você pode ver, são três trapdoors. Você pode tentar olhar nelas, mas tudo assim lá embaixo. E você vai ter que basicamente ter a sorte acertar qual é a correta. É só apertar o botão? Uma delas tem água embaixo ou duas ou três ou nenhuma. Você tem que ter a sorte de acertar e sobreviver. Basicamente é isso. Cara, que jogo mortal, velho. Por que vocês fazem esses jogos, cara? Meu Deus do céu. Eu acho mais legal, acho mais legal. Bom, eu sou muito macabro, velho. Você quer essa, né? Eu quero essa, cara. Essa aqui tá cheirando sucesso. Vai que é tua. Ah! Aê! Uhul! Boa! Sobe aí, ó. Que da hora. Você passou da primeira fase. Agora é o seguinte. Calma aí. Não é pra fazer esse parkour. Você pode ficar olhando. Você não pode sair dessa área, tá bom? Tá bom. Então, basicamente, Raul, escolha três poções. Três? É, vou deixar bem claro que nesse parkour aqui não vai ser só você. Vai ter todo mundo que passar da primeira fase. Então, se eu posso te bater, eles também podem te bater. Eita, amiga. Tá, peguei três aqui. Beleza. Então, agora, basicamente, você só fica aí esperando de boinha. E eu vou chamar o resto do pessoal pra entrar no minigame, tá bom? Não sai daí. Beleza. Falou! E, bom, gente, o primeiro participante que foi o Raul foi um sucesso. Agora eu só consegui atrair mais pessoas pra esse minigame, ou emboscada. Como se deixarem melhor chamar? Estou aqui com o Teletinho, que é a segunda pessoa que eu chamei pra ser participante de uma nova minigame, eu já expliquei as regras para o Teletinho para adiantar o processo. Então, Teletinho, você topou com tudo e está disposto a participar, correto? Mano, eu vim até que a minha armadura funda dele também, porque eu quero ganhar. Olha o que eu tenho aqui também. Beleza. Ó, Teletinho, eu vou te explicar duas coisas. A primeira fase é questão de sorte. Digamos que vai ser três passagens. Uma delas é correta, duas ou as três ou nenhuma vai da sua sorte. Quando você passar ela, eu vou te dar um prêmio e você vai ser qualificado para a segunda fase. A segunda fase é literalmente um parkour. Sério? Então vamos lá, então. O que é isso aqui? Ela já é um manicômio? Não, não, é coisa normal, coisa boa. Ah, não, vai lá, brinde lava, não. Não, ó, Teletinho, como você pode ver aí, tem três trapdoors e as três tem lava embaixo. Apenas uma, duas ou quem sabe as três é certa. Eita, mas e se eu morrer? Eu já vou perder meus dito na lava? Já era, azar teu. E não tem devolução, hein? Todas eram. Era um teste psicológico. Bom, você e o Rossi escolheu a mesma, sabia? Sério, é igual. Agora aqui, Deletinho, é a segunda fase. Como você pode ver, o Rossi já está aqui. Basicamente, vocês dois vão ter que competir para ver quem chega no final daquele parkour primeiro. Já viram a lava, é bem ali, já viu a lava, os blocos de gelo. Mas calma, Deletinho, não começou, volta aqui. Calma aí, Vi. Escolhe três, Deletinho. Três poção? Três poção, você vai poder usar seu favor. Não gasta agora, hein? Usei três que... Gente, ó, vocês podem conversar, podem fazer tudo. Só que apenas um é vencedor. Não adianta dividir o prêmio, porque é um único item e não gastem as poções. E esperem que eu vou atrair mais participantes, tá bom? Volto já já. Tá, e a próxima pessoa é o Pedro. E graças a esse negócio de poder ver os links por fora, eu consigo ver que ele está ali. Então vamos chamar ele para ver no que dá. E o YouTube, e o YouTube, e o YouTube, e o YouTube. Tá bom, fala, que foi, que você quer? Ó, imagina eu transferindo todas as regras para sua cabeça exatamente agora. Tá, você aceita participar ou não? Topa? Beleza. Bom, gente, o Pedrux, ele decidiu fazer alguns itens em vez de levar todos os dele. Acho que vai ser interessante, mas ele falou que levou algumas coisinhas especial. Vamos ver no que vai dar, né? E bom, Pedrux, tudo que eu tinha para dar de dica se acaba aqui. A partir de agora é basicamente boa sorte. Tá bom, beleza. Pode entrar? Pode entrar. Lembre-se, Pedrux, se você morrer, não tem mais volta. Tá bom. E sem devolução de itens. Ainda bem que eu não estou trazendo nada, né? Porque eu não confio muito em você, sabia? Eu confio, sabe? Se você subir nada, vocês vão ver o que tem. Pode ser que tem alguma certa, pode ser que não. Aí vai de você. Tá, as três se passam muito por porcas. Eu só queria comentar uma coisa. Tá vendo aqueles dois nomezinhos? Eles escolheram a mesma. A mesma porca, eles acertaram. Beleza. Qual será que foi? Ah, beleza. Eu estou tentando pensar. Cara, eu chuto na do meio. Só apertar o botão, então. Se você acha que é essa. Vai. Por que os três dão certo, seu bobão? Porque a ideia é torturar vocês psicologicamente. O verdadeiro problema começa agora, Pedrux. Tá bom. Tá, é o seguinte. Antes de cruzar esse corredor, eu quero que você faça a seguinte coisa. Pegue três. Três? Qualquer uma? Escolhe três aí. Só tem dois tipos. Beleza, vai. É que tinha mais tipo, eles pegaram. Mas você pegou três? Peguei. Três. Tá bom. A partir de agora, é o seguinte. Você vai ter que passar por todo esse parkour. O final dele é logo ali. Olha, eu vou tirar a flash ali, ó. Bem ali. E chegando lá, você ganhou. O problema é, como você pode ver, o chão todo é de lava. E você tem alguns inimigos. A parte boa que você tem as possuções para auxiliar, né? Bom, para facilitar também, eu vou colocar uma cama aqui para vocês. Foram na arena. Na hora. Mas por enquanto, você pode ir na cal que eles estão esperando ali. E eu vou chamar o Amazing. Agora, só uma dica. Se eles tiverem tentando te enganar com dividir o prêmio, não aceita. É uma única maçã dourada ou o prêmio. Então não tem como dividir, tá? Tchau, beleza, gente. A última pessoa que falta é o dono da casa do sem, né? O sem, tudo bom? Que susto, mano. Essa casa que é assustadora, tu vem me dar susto assim. Que é isso? Não foi tu que fez ela? Fui eu, mano. Mas ainda assim, não é um ar assustador pra caramba isso aqui. Modéstia, parte. Vou ter que concordar que é um pouquinho assustador, um pouco de medo. Aquele ali foi você também? Foi. Todos os parados assustadores foi eu. Isso explica muita coisa. De qualquer forma, Amazing. Tira a capacete rapidinho, tá? Pronto. De transferir todas as regras. Você aceita ou não participar? Claro que aceito. Vamos lá, vai. Bom, toma aí. Enquanto a gente vai, não me conta o que você está levando tanto aí. O que você decidiu levar para ninguém? Eu estou levando só umas coisinhas de ferro e tem um item surpresinha que eu vou deixar para revelar depois. Beleza, ó, para a primeira fase você vai ter chance de passar ou chance de perder. Tá bom? Acho que fica mais legal explicar na hora. Não acho que para você não vou explicar só para ver no que dá. Caraca, que isso, mano. Beleza? Bom, entrei. Uh, vou entrar aqui no cofre da hora do LGJ Minecraft. Só que agora não é mais um cofre, né? Bom, pode ir. Ai, meu Deus. Tá bom, então vai. Como você pode ver pela parede ali, ó, seus inimigos já estão à frente, né? Ok. Eu tenho que escolher uma dessas, né? É. Bom, como você pode ver, os três conseguiram acertar de primeira. Será que tu vai conseguir também? Na real, de única, né? Porque se tu morrer, já era. Pois é, né? Meu Deus do céu. Tá, vai. Caiu. Passei. Se você olhar aqui para cima, você vai ver que tem três águas. Então todas vão para passar. Fato curioso, todo mundo escolheu esse daqui, exceto o Pedro que escolheu do meio. Tá bom, sobe aqui. Aqui tem uma coisa para você. Pegue três poções. Qualquer uma que você quiser. Três. Pronto, peguei três. Tá bom. Agora é o seguinte. É o seguinte, a partir de agora a gente vai na calma com todo mundo aí, ó. Seus inimigos. Eu vou te explicar a segra, só não se matem ainda, tá bom? É o seguinte, reunir todos vocês. Marquem o spawn aí, fazendo um favor, né? Acho que é uma boa todo mundo marcar o spawn e não quebrar a cama. LG, posso falar um negócio aqui? Pode falar. Você falou para mim que não ia envolver lá, vai. Era PVP. Agora eu deixei bem claro que vocês podiam morrer, deixei bem claro. Todo mundo topou meus itens e só matar o eu deixei bem claro. Bom, vocês vão renascer lá, não sei se não pode quebrar a cama aí. Eu mato a mesa aqui, os itens dobra da lava e eu vou ficar o quê? Eu vou ganhar o quê? Só uma maçãzinha, que é literalmente o prêmio da brincadeira na maçãzinha. Mas se você matar todo mundo aqui agora, se passou para você morrer, é teu. De qualquer forma, é o seguinte, pessoal, está iniciado a rodada final. Vocês podem usar as possuições que você tem a favor de vocês. Vocês não podem quebrar blocos e etc. E a regra é, faça o parkour e tá valendo, galera. Comecem. Vamos lá, vamos lá. Vai conseguir não, sai daí. Eu vou ver se vocês passarem aqui. Vamos ver. Os caras querem resolver no PVP, os caras vão resolver no PVP. Nem ferrando. Ai, eu vou passar, eu vou passar então. Eu vou passar aqui com a maçã. Faz nada. Empurrei aqui. É difícil fazer parkour no gelo. O Pedro que está dormindo. O Pedro que está dormindo. Meu Deus, mano. Meu Deus, esse bloco de gelo é muito ruim fazer parkour. Deixa eu passar. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, não vai passar não. Vou passar não. Nossa, velho, minha armadura, mano. O Delete veio fundo da Derita. O Ross pegou a costa dele. O Ross pegou a costa dele. Dedurei. Não. Vai morrer com a armadura. Não. Deixa eu sair daqui, cara. Mas ganhou tudo. Ah, velho, minha armadura, gente. Perdi tudo. Ah, valeu. Perdeu tudo mesmo. Ele arriscou a armadura dele pela maçã, mano. Ai. Mano, para ele fazer isso, ele quer muito derrotar alguém, mano. Meu Deus. Eu vou tentar ganhar essa aqui pelo menos, velho. Vou tentar ganhar essa aqui pelo menos. Essa maçã é tua, Deletinho. Eu confio. Vai, Deletinho. Ó, ó, ó. Fica aí se matando seus bobocas. Olha ali, olha o Deletinho ali. Derruba ele, derruba ele. Vai, Deletinho. Eu confio em ti, Deletinho. Vai, Deletinho. Eu vou ganhar. Ó, ó, ó. Gê, gê, galera. Gê, gê, mano. Vou quebrar a cama aí. Mano, podem se matar aí. Eu preciso da serem lá fora para se libertarem dessa área aqui. Deletinho. E meus parabéns. Você ganhou. Tá aqui a sua maçã encantada do Note. Só uma dúvida. Você não percebeu nada de estranho, não? Mas não valeu a pena, gente. Só sei disso, cara. Pois é, né? Muito estranho. A sua armadura de nederita queimou, né? Tchau. Tchau. Tchau.